O ministro dos esportes Orlando Silva está em Nova Iorque acompanhando a presidenta Dilma Rousseff na Assembleia da ONU. E hoje ele participa de um seminário sobre oportunidades de investimento para empresas americanas no Mundial de 2014. Ontem ele conversou com a imprensa. Veja como foi. O seminário vai falar sobre oportunidades que o Brasil tem no próximo período, sobre a situação da economia brasileira, oportunidades sobretudo na área de marketing. E os grandes eventos fazem parte, digamos assim, desse florescimento da economia do Brasil. Mas o que você vai abordar aqui dentro? Vou fazer uma apresentação sumária sobre dados, números da economia brasileira, mostrando a sustentabilidade do crescimento econômico do Brasil. O que foi esse último período, na geração de empregos, na retomada do investimento por parte do Estado. Como evoluiu a situação brasileira, apesar da crise internacional. E vamos falar um pouco sobre a preparação da Copa do Mundo em si. As características do Brasil, o planejamento, a execução dos empreendimentos, a fase que nós vivemos agora da preparação do Mundial. Enfim, vai ser um pouco de indicar certas oportunidades, inclusive na área do marketing esportivo, que é uma área que cresce muito no Brasil, mas ainda tem um potencial enorme para crescer. Então, o objetivo é atrair investimentos? É, o objetivo nosso é estimular que mais empresas possam vir ao Brasil para investir. Eu, por exemplo, se observar a economia do futebol, se nós vamos mostrar algumas telas comparando a situação do Brasil com as principais ligas, Itália, Espanha, Inglaterra, nós perceberemos que o Brasil ainda tem um potencial para crescer. Talvez direitos de transmissão de TV tenha sido a fonte que nós mais avançamos. Mas temas ligados à bilheteria, licenciamentos de produtos e outras receitas em torno de estádios, no Brasil, a arrecadação está muito aquém do que acontece no mercado mundial. Então, é um exemplo, é o esforço de demonstrar possibilidade do Brasil, por ter um mercado consumidor importante, é um atrativo a mais para muitas dessas empresas. Nós tínhamos um compromisso de elaborar uma lei geral da Copa. Essa lei foi negociada por muitos meses com representantes da FIFA e hoje, finalmente, encaminhamos o projeto ao Congresso Nacional. O projeto de lei geral da Copa contempla todas as garantias que o Brasil ofertou à FIFA quando dá a conquista do Mundial. É um projeto que trata, protege as marcas da FIFA, facilita a inscrição dessas marcas no Brasil. É um projeto que garante as propriedades intelectuais, as propriedades industriais, que combate a pirataria. O projeto de lei, é claro, no combate à pirataria e a toda forma de manipulação, de marketing de emboscada, de marketing por intromissão. É um projeto que garante a liberdade de imprensa, o credenciamento de profissionais de imprensa, garante o flagrante jornalístico. Ou seja, você tem a transmissão que é propriedade de uma ou várias empresas que têm os direitos de transmissão, mas toda a mídia terá acesso ao chamado flagrante jornalístico. A União se responsabiliza por danos que sejam causados ao evento, desde que ela tenha algum tipo de responsabilidade. Ou seja, a lei geral é uma lei que vai, digamos assim, institucionalizar certas garantias que o Brasil ofertou à FIFA quando dá a conquista do Mundial e com ela nós damos mais um passo na preparação da Copa. Um de cada vez, um de cada vez. E essa garantia, é uma característica, riscos também de entrada no Brasil? Exatamente, é muito importante. É uma lei que tem 30 artigos, é difícil falar sobre todos eles. A lei prevê, inclusive, facilidades no visto de trabalho para os profissionais que virão para cá. E vale dizer que só jornalistas serão mais de 20 mil profissionais que virão ao Brasil, mas facilita também a chegada da família da FIFA e dos torcedores que virão ao Brasil para torcer. O objetivo da lei é simplificar procedimentos, facilitar a operação, o funcionamento do Mundial da FIFA. Mas você não respondeu a uma questão sobre a lei. Mas essa é uma questão que existe no Brasil e vai ser mantida? Olha, existe no Brasil a direita à meia entrada, através de lei nos estados, para estudantes e outros grupos sociais. Esse é um assunto de lei estadual, não caberia numa lei federal. Na lei federal, só há um caso em que é permitido meia entrada, digamos assim, que é para a população idosa. Foi feita uma avaliação pelo governo de que não seria conveniente suspender um direito de uma parcela da população, que é a população idosa. Essa é uma decisão que foi tomada no âmbito do governo por entender que seria uma restrição de direito. Foi recentemente aprovada essa lei no Brasil, garante o acesso da população idosa com desconto aos eventos esportivos, inclusive. E o entendimento do governo é que isso poderia configurar uma restrição de direito. Por isso, esse tema não foi fixado, tratado na lei. Agora, não existe nenhuma garantia assinada pelo Brasil, junto à FIFA, que estabeleça que teria que ser suspensa essa legislação. Então, nós não ferimos nenhuma garantia. O que eu insisto é que as garantias firmadas pelo Brasil estão sendo cumpridas no projeto de lei que foi encaminhada ao Congresso Nacional. Voltando ao Brasil, eu vou procurar o presidente Marco Maia e propor que seja constituída uma comissão especial para que ela possa aprofundar o debate sobre esse projeto de lei e votar mais rapidamente. Como vocês sabem, se nós formos passar por todas as comissões, como essa lei trata de muitos temas, ela pode ter que passar por cinco, seis comissões. Mas o regimento da Casa prevê que, se passa por mais de três comissões, é possível constituir uma comissão especial e o relatório da comissão especial vai diretamente à votação no plenário. A minha proposta, presidente da Câmara, é que seja montada uma comissão especial, examine, realize audiências públicas, aprofunde o debate, mas encaminhe ao plenário da Casa, até porque seria desejável que nós, até o final do ano, votássemos essa matéria no Congresso Nacional. Eu vou me empenhar nesse sentido, esse é um compromisso informal que eu tenho com a direção da FIFA. Na semana passada, eu reuni com o presidente do comitê organizador local, Ricardo Teixeira, e comuniquei a ele esse esforço, esse empenho, para que nós pudéssemos votar essa lei ainda esse ano. Ministro, e a questão da bebida nos estádios, o governo vai recuar? Olha, no Brasil, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos eventos promovidos pela CBF, porque o regulamento da CBF, o regulamento de competição da CBF, estabelece a proibição do consumo de álcool nos estádios. Não há nenhuma lei que trata desse assunto, portanto, não foi objeto de tratamento desse projeto de lei, porque não tem nenhuma outra lei que indica no sentido contrário. E voltando à questão do idoso, se a FIFA quiser, então, mudar para o contendia, ela que recorreu ao Congresso? Olha, o que nós encaminhamos ao Congresso Nacional na forma de projeto de lei é a expressão dos compromissos que o país assumiu com a FIFA, das garantias assinadas por ministros e pela presidência da República. Então, no nosso entendimento, o projeto contempla todas as demandas que a FIFA nos apresentou. Esse é um tema novo, me surpreende essa preocupação com relação à meia entrada para idosos, até porque essa é uma regra estabelecida no país, e, portanto, não caberia ao próprio governo, que foi autor da iniciativa que criou o Estatuto do Idoso, propor a restrição de um direito à parte importante da nossa população. Então, seria só para os idosos brasileiros ou qualquer turista, ou qualquer estrangeiro que vá para a Copa vai ter direito ao governo? É uma boa questão essa. Mas o fato é que essa lei se aplica à população brasileira. Esse é um tema, até porque os ingressos da FIFA você não compra na porta do estádio, você não compra dois, três dias antes, são vendidos meses e meses, às vezes anos, antes do evento. Então, provavelmente, o impacto se dará sobre a população do país. Ministro, o senhor sentiu aqui nos Estados Unidos alguma preocupação com o ritmo das obras, seja de estádios ou de infraestrutura para a Copa do Mundo? Olha, eu gastei uma boa parte do tempo em contatos com imprensa internacional. Pelo menos umas cinco entrevistas, conversei com profissionais de imprensa e a curiosidade quanto à preparação do Brasil. Mas nós procuramos dar informação, atualizei o balanço que nós fizemos em meados dessa semana, um balanço que aponta que estádios é um assunto equacionado. Os 12 estádios estão em obras, nove deles estarão prontos no final do próximo ano, 12 estádios estarão prontos até o final de 2013. Informei das medidas que a presidenta Dilma adotou para aperfeiçoar o sistema aeroportuário, ministério específico, mudança no comando da infra-aero, concessão de aeroportos, principais aeroportos terão participação no setor privado e aeroportos e estádios são os pilares principais da Copa. Claro, terminar os turísticos nos portos é um legado importante e diz que o nosso desejo é que transporte público nas cidades, 50 projetos de mobilidade urbana, é desejável que as obras todas fiquem prontas. E essa é a prioridade nossa para cobrar das cidades aceleração de ritmo de mobilidade urbana para que o transporte melhor fique nas cidades da Copa. Não existe apreensão sobre... Sempre quando a gente fala de Copa e tal, toda a questão que se levanta é será que vai dar tempo, será que o Brasil vai cumprir o que prometeu para esses preparativos da Copa? Olha, o que eu posso te dizer, insisto, um tema central da Copa é estádio. Nove estádios estarão prontos no final do próximo ano, de acordo com o combinado com a FIFA. Até o final de 2013 serão 12 estádios. Tempo mais que suficiente para testarmos e fazê-los funcionar até 2014. Aeroportos é o segundo assunto, porque o Brasil é muito grande, de um continente. A circulação durante o evento vai se dar, sobretudo a partir dos aeroportos. E as medidas que a Presidenta orientou, que o próprio Ministério, propriamente criado para isso, tem tomado, tem aumentado a eficácia, melhorado a operação. E eu aposto que com as concessões do setor privado em Guarulhos, Viracopas e Brasília, nós vamos ganhar também mais excelência. Foi importante que São Gonçalo do Amarante tenha sido uma concessão de sucesso. Então já testamos o modelo de concessão e poderíamos aplicá-lo. Aliás, até o final desse ano vai ser feita a concessão desses aeroportos. Mas não é quanto, ministro? São três aeroportos? São três. São três dos mais movimentados do Brasil. Seguramente esses três são os principais. Tem o caso do Galeão e de Confins, que são objetos de estudo, mas não há definição sobre a concessão ainda. Obrigada. Você acompanhou a entrevista com o ministro dos esportes, Orlando Silva, durante sua viagem a Nova Iorque, onde participa de um seminário sobre oportunidades de investimento para empresas americanas no Mundial de 2014. Entre os assuntos tratados com a imprensa, o ministro falou sobre o projeto de lei geral da Copa e que a meia entrada para idosos nos jogos deve ser mantida, porque uma lei federal já regulamenta esse direito. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada.